Abertura E mesmo assim será pequeno teu louvor É o destino de seu grande amor O pão da vida e o sangue de teu Redentor Ao ver chegar a hora da paixão Ao seu se entregue em santa refeição Resolta e louva com teu coração Que cresça sempre mais a tua grandidão Jesus, em teu ex-santa louvação Volta sempre e renova a sua emulação A nova Páscoa tem de novo rei Em ser a figura da antiga lei A luz do sombra do lugar se tem Pois o pastor já alimentou a sua rei Eu que nascei a fé Jesus, o Rei Pediu com meu poder também sempre o fazei O bom pastor que nos alimentais Mostrai com paixão por todos os dois voltais As rei de nós eternos comensais Guardai-nos no lugar nas ruas eternais E você tem de novo rei E você tem nos dado o céu também Louva e bendizemos para sempre Amém 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 Amém.